Fala galera do Conexão Esportes, tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro Rodrigues da equipe do Fute. Hoje estamos estreando o nosso quadro aqui no Conexão Esportes e vamos começar com o nosso primeiro vídeo de dicas dos campeonatos de futebol amador. Então pessoal, a gente sabe o tanto que organizar um torneio, uma competição, dá dor de cabeça. E tem muita gente que tem vontade de organizar um torneio, mas tem o receio de não saber por onde começar. Chegar ao final de um projeto como esse é muito gratificante. É muito bom você chegar na final do torneio, organizar aquela grande final com vários torcedores, mas para você ter o menor trabalho possível, você deve ter um bom planejamento. A gente então separou oito dicas para você começar antes de você divulgar o seu torneio. Para dessa forma, quando você já estiver na etapa de divulgação, já tenha muita coisa pronta. Então vamos lá? Bom, o primeiro passo é definir a modalidade da sua competição. É isso mesmo. Escolher se é futsal, se vai ser campo, se vai ser seu site e também o formato do seu torneio. Pode ser em fases de grupos, mas mata-mata, que é um dos mais comuns. Pode ser apenas pontos corridos ou somente mata-mata. Já o segundo passo é criar o seu regulamento. O regulamento é o documento oficial do seu torneio. É nele que você tem que ser muito específico. Não pode deixar nada de importante para trás, porque ele vai dar mais poder para a comissão organizadora e também vai te dar os seus argumentos quando vier as dúvidas da sua competição. Agora vamos aos três próximos passos, que é tudo que você precisa para os jogos acontecerem. Primeiramente, o nosso terceiro passo é contratar arbitragem. Na verdade, é você fazer o orçamento da arbitragem primeiramente. Talvez definir os juízes, quem vai ser o mesário, vai ser uma das decisões mais importantes para o andamento da sua competição. É muito importante você escolher pessoas qualificadas e que vão conseguir liderar os jogos da sua competição. Depois, em quarto lugar, temos o local da competição. Você pode definir um local fixo ou alguns campos e quadras que serão os torneios, ou se cada equipe vai ter um campo mandante. Mas é bom você já ter bem especificado e montado como isso vai ser. Isso vai dar mais critério para você ter um torneio mais organizado. E o quinto é fazer o orçamento de todos os equipamentos para você ter na competição. E aí está bola, colete, kits de primeiros socorros, para você ter uma organização cada vez melhor. A nossa sexta dica é você definir a premiação do torneio. Se vai ser premiação em dinheiro, se vai ter algum objeto, algum prêmio específico para as equipes. E também fazer o orçamento dos troféus e medalhas da sua competição. Definir se vai ter troféu para campeão, vice-campeão, até os troféus individuais. Então tem muitos detalhes aí que você tem que considerar nessa opção. O nosso sétimo item é a equipe de marketing, a divulgação da sua competição. Se você vai contratar alguém para poder fazer divulgação pelas redes sociais, se vai ter rádio, televisão, jornais, se vai ter designers, ou até mesmo uma agência de marketing por trás disso tudo. E o nosso oitavo passo, e o último passo, é definir a taxa de inscrição. Porque na divulgação já é muito importante você ter definido como que vai ser o pagamento das equipes para entrarem no seu torneio. Pronto! Agora você já tem o básico ali para você começar a divulgar a sua competição. Isso vai mostrar para as equipes, para as equipes dos atletas que vão estar envolvidos, que você teve um bom planejamento e já está mostrando maestria aí da sua competição. Então pessoal, agradecer a vocês aí que estão acompanhando o Conexão Esportes. Fique antenado aí para mais dicas. E também nos siga nas redes sociais, o nosso Instagram, arroba Futeo Oficial, e também o nosso canal no YouTube de Futeo Oficial, que também tem mais dicas para vocês lá. Então é isso pessoal, até mais, até mais nos nossos próximos vídeos aqui no Conexão Esportes.